Bom dia, Daniel. Bom dia, mãe. Oi, meu amor. Oi, meu pequeno. Já acorda fazendo exercício, filho? Esse exercício é muito bom, filho. Muito bom mesmo. Cadê o meu neném? Cadê o neném da mamãe? Cadê o neném da mamãe? Isso aí é natação, é ciclismo. É o que, filho? Que Jesus abençoe você, meu amor Um dia de paz Um dia muito legal Um dia tranquilo, né, meu amor? Um dia tranquilo pra Daniel Em nome de Jesus E...